O ator Fábio Assunção e sua família tiveram um dia de muita festa. Isso porque a filha caçula do artista completou seu primeiro ano de vida. A pequena Alana Ió fez um ano no último dia 27 de abril. Para celebrar a data especial, o famoso organizou uma linda festa para a filha. A menininha é fruto de seu casamento com a advogada Ana Verena. O casal oficializou a união em outubro de 2020. Em uma cerimônia intimestas, a bebê, de um ano, por enquanto é a única filha do casal. Mas o ator também é pai de outros dois filhos. Seu primogenito é João Assunção, de 19 anos, e Alha Felipa, de 10 anos, é a sua filha do meio. Os dois são frutos de antigos relacionamentos. Os irmãos marcaram presença no aniversário de Alana. O tema escolhido para a festa fugiu do tradicional. Mas tem tudo a ver com a fofa aniversariante. Toda a decoração foi feita inspirada na animação Monstro Zécia. No filme, a garotinha Bill é uma das personagens principais. Sem querer, ela para em uma fábrica de sustos em que conhece os monstros. Acontece que Bill é justamente um dos apelidos da caçula de Fábio Assunção. Tudo devido à semelhança da pequena com a personagem. Do desenho. Em diversas publicações dos papais com fotos da menina, muita gente já notou quanto as duas se parecem. João Asunção, filho mais velho do ator, também fez por outra comentar Bill. Nas fotos divulgadas pelo casal com sua irmã mais nova. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal.